você falou dos tipos, certo? Aí eu já dei uma pesquisada aqui, cada vez, quanto mais você fala de agatão, mas eu quero assistir os vídeos, tá ligado? Ficou loucão aqui, eu participava de feiras de iniciação científica no Ensino Médio, então tipo, eu estudava, fazia os projetos, ia lá, apresentava, então tipo, era todo esse hype, então eu acho uma da hora. Aí eu queria saber, tipo assim, você falou do Ideatom, você falou de vários aí, então, mas assim, cada um é pra conhecimentos específicos de diversas áreas ou todos eles a gente ainda tem que ter um conhecimento de programação e desenvolvimento ainda? Legal, a maior parte deles tem uma base tecnológica, normalmente você não desenvolve uma aplicação, mas você faz um protótipo, e pra fazer um protótipo, assim, você não precisa ser um desenvolvedor, de fato, pra você conseguir provar, então assim, pô, eu quero provar que eu consigo usar tecnologia pra resolver esse problema, assim, se você conseguir prototipar essa ideia, ela é válida, só que esse é o mais legal, né? Muita gente acha pô, então é um evento só pra desenvolvedor? Não, tem que ter uma equipe, você não participa sozinho de um Hackathon, e dentro dessa equipe você tem desenvolvedores, mas todos os perfis são bem-vindos, né? Então normalmente você tem uma equipe de cinco, seis pessoas, e você tem dois desenvolvedores, três desenvolvedores, e a outra parte da equipe são pessoas, assim, que, cara, pô, eu sou o cara de negócio, eu vou fazer o vídeo de apresentação, eu vou fazer o pitch, eu vou montar a apresentação que a gente vai mostrar como que o negócio vai funcionar, ah, eu vou fazer pesquisa com o usuário, então, assim, tem outras coisas, né? Eu costumo dizer que quando, geralmente, quando você tem um time só de desenvolvedores, falta skill, né? Ninguém tem todo o conhecimento, então se você tem só pessoas técnicas de uma equipe, essa equipe acaba indo muito bem do ponto de vista de tecnologia, mas às vezes a ideia que não é tão boa, às vezes a forma que ela apresenta não é tão boa. Então, tipo, você não precisa ser um desenvolvedor pra participar de nenhum hacker, não só desses que eu falei, que é um pouco diferente e tal, mas é um ambiente super aberto pra você receber pessoas e trocar, né? Eu acho que o mais importante é isso. E essas equipes que você falou, a gente forma antes e se inscreve, ou o pessoal é aleatório lá? Cara, normalmente, a maior parte dela se forma na hora, você entra ali no Discord e fala, galera, ó, eu sou o Rodrigo, cara, eu conheço um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, eu tô aqui afim de participar, alguém tá procurando pessoas pra equipe? E aí você vai se encaixando nas equipes e, assim, é uma maratona, fazer parte da equipe, criar uma equipe faz parte do desafio, né? Então, o desafio não começa com a equipe montada, começa em você quebrar o gelo, ir lá e se apresentar, se conectar, fazer, tem mentoria, né? Você tem mentores que apoiam durante durante a jornada, é literalmente uma jornada, é uma jornada bem interessante. Caraca, muito maneiro. Eu fiz podcast, fiz imenso pra ficar com vontade de participar de um hackathon, o Rodrigo vende a ideia dele com maestria de um nível, caraca, assustador. Por isso que eu consegui convencer um monte de empresa. É, não, exatamente, está aí o segredo, galera. Está aí o segredo. Caraca! 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 Obrigado.